A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora é tudo realização Agora será visto de manhã Por duas pessoas em uma janela só Literalmente não estarei Só você é a dona do meu coração Razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor é você Só você Pra preencher a minha coração Piano em voz só foi uma questão O que eu queria mesmo É ter só pra mim A tua atenção 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 Obrigado.